Música Depois é lua novamente Quando ela roda É nova Crescente ou meia Lua é cheia E quando ela roda Mingo antimeia Depois é lua novamente Quem diz que a lua é velha Que a lua é velha Diz que a lua é velha Que a lua é velha Diz que a lua é velha Que a lua é velha Diz que a lua é velha Quando ela roda É nova, crescente ou meia, a lua é cheia, e quando ela roda, em guante e meia, depois é lua novamente. É nova, crescente ou meia, a lua é cheia, e quando ela roda, em guante e meia, depois é lua novamente. É nova, crescente ou meia, a lua é cheia, e quando ela roda, em guante e meia, depois é lua novamente. Aplausos 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 Aplausos